. Gente, vocês sabem que a gota desse telefone, desse 11 Pro Max, sabe? Esse iPhone tá com barril, né? Tá barreado aí, por isso que os estouros aí ficam gongados. Aí nossa cara fica assim, ó, pra frente. Tô fazendo aqui uma parofa diária agora, vou dizer a vocês como é que eu faço. É a minha meio simples. Aoriz, tô fazendo o quê? Eu resolvi tudo ou nada, menino. Me deu um desejo de comer calabresa. Botei quatro alheio na brasa, passar quatro calabresas que eu amo. Calabresa, salve na brasa. Sem o foco, eu tô sem carvão. Botei uma alheia e fez um carvão. Botei na trampa, ali na trepa, na trepadeira, sei lá o quê. Botei passar quatro, contada do dedo, quatro. Aí tô mandando aqui a de sempre, a melhor, eslova. Mistura que eu gosto, tu vem comigo. Vou fazer aqui uma farofinha de alho, um pouco meio. Vai aqui, alho, quatro dentes de alho, sal. Alho com a casca, porque se tira a casca, perde o sabor, perde o gosto. Aí vai, maçuca, bem maçucada. Depois joga na frigideira, toca fogo. Aí bota o óleo ou margarina. Fica da sua preferência. A gente manda aqui pra fritar o alho. Só que eu errei. Botei já a margarina toda. Não era pra não ter botado, era pra ter botado só um pouquinho. Esperado o alho fritar, pra eu botar o resto. Porque senão seca essa margarina e o alho não frita todo. Eu gosto de deixar o alho bem queimado. Mulher pranchando o cabelo sujo, menina. A prancha não pega não, menina. É o quê? Pega se quiser. Não pega não, porque o cabelo tá sujo. Não pega teu rabo. Não tem nada sujo aqui. Eu moei ele. Eita. Tem que quebrar a prancha, menina. Mulher vai quebrar a prancha. Mulher não é assim, não é. Mas você pega a prancha. Não é assim não, menina. Pegue e demora um pouco na raiz. Ô meu Deus. Mulher é assim, ó. Espera aí. É assim, menina. Pegue uma mesa bem fininha, ó. Pegue uma mesa bem fininha. Aí aqui, ó. E aí vem, entendeu? Agora teu cabelo tá um pouco... Tá muito encardido, mãe. Que vergonha de mostrar isso. Olha, eu confundi. Encardido. Na verdade, só tem um pelo mais neludo. Não é o cabelo neludo, não. Aí, ó. Ele tá queimando coisa. O que foi? Oxi, meu casco. Aí, agora pegou, tá vendo? Agora meu cabelo tá muito olhoso. Então, o cabelo... Dá pra fritar pastel com o cheiro de tanto óleo que tá. Olha. Vai funcionar aí. Mulher, esse óleo que tu bota. Tem gente mesmo, bota um óleo no cabelo. O óleo fica uma catinha. Fica um fedor. Porque ela bota um óleo que é fedor. Pra poder o cabelo crescer. Vai tentar teu... Esse óleo não é cheiroso, mãe. Mexa fininha. Tu nem me projeta o negócio. Vai quebrar o cabelo todo, mãe. Não faz isso, não. Mulher! 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 O que é isso?